A jornada foi pensada com algumas comunidades escolhidas pelo movimento de moradia aqui em São Paulo. Essas comunidades foram visitadas em pré-jornadas. Por que a jornada? Principalmente a jornada para fazer um grande evento, para dar visibilidade a essa problemática. Vieram pessoas das periferias, do centro, população de rua, o povo sem teto. Mais de duas mil pessoas foram atendidas, uma série de palestras foram realizadas. E os alunos participaram também, os alunos até fizeram palestras. A jornada é um dia de trabalho, seguida de muito trabalho também. Dizer para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo que a gente quer moradia digna e a gente também quer que essa moradia seja defendida. Ouvir, na verdade, as lideranças do movimento falando sobre direitos, falando sobre as dificuldades, entender melhor a inserção desses problemas e, por outro lado, poder contribuir de alguma forma. É um primeiro passo para que a gente consiga aperfeiçoar esse mecanismo de atuação conjunta. O valor não está no tamanho do evento, está na mobilização de vários atores sociais. Universidade particular, sediar um evento como foi a jornada, foi muito difícil, mas conseguimos. E depois da realização da jornada lá dentro, eu acho que as pessoas começaram, os professores da direção, começou a perceber quem eram essas pessoas e qual era realmente esse projeto. De fazermos um atendimento coletivo e um trabalho pedagógico de divulgação de informações a respeito dos direitos dos cidadãos e da extensão dos deveres do Estado para que a gente possa morar e morar dignamente.